Música Diretamente da casa da banda de Alívio aqui em São Paulo A gente pegou, pegaram a gente aqui num dia de ensaio pra fazer uma matéria O pessoal aí de São Paulo conheceu um pouco da banda que vem direto de Brasília O filme Zero que vocês fizeram o primeiro, acho que, o primeiro trabalho aqui em São Paulo Nós fizemos aquele material lá da banda de Alívio em nossa casa E a gente assiste até hoje, todo mundo menino, novo, não tinha nem 20 anos Então assim, a gente agradece vocês também porque vocês sempre estão conosco Valeu galera, é isso aí, resistência e fé A nossa busca é essa, é trabalhar a partir da música e viver disso É o que desejamos pra você irmão, sempre De Alívio pro sol brilhar Todo dia na sua vida brilha, brilha E aí E aí E aí Primeiramente, agradecer a Deus E por essa oportunidade De estar retornando E de apoiar a banda de Alive E com certeza Eu estou abraçando a banda de Alive Como fosse parte da minha família E como parte Dos meus filhos Como fosse filho meu Porque de Alive É amor E de Alive É mais respeito Que nós precisamos ter E de ilusões com riqueza Não se deixe levar Pois Deus não fez igreja Onde você tem que pagar Bata os olhos Saca os olhos Até onde você vai pisar E veja-se o caminho Te leva aonde quer chegar Emocionante Aquele tantão de gente ali na frente Sentindo a mesma coisa Do que eu estava sentindo Obrigado Obrigado São Paulo Obrigado de Alive Valeu galera Obrigado vocês Estou muito feliz Dessa nova fase A gente conseguir voltar Ativa Ver o quanto que é importante Esse nosso trabalho Ver o quanto que as músicas Conseguem alcançar o coração Das pessoas E transformar vidas Levar Direcionar Para um Para um caminho positivo E isso é o É quase que uma missão Que a gente tem A gente ficou um tempo Amparado Então essa retomada Não é fácil A gente não faz nada sozinho O Alfredo está dando Essa força Vocês filmizeram Com a divulgação Desde lá de trás Há 20 anos atrás Fazendo esse trabalho De levar Documentar Todas as fases do reggae E como o Renato falou De como que a gente imagina Que será daqui 20 anos É muito difícil A gente projetar Mas a gente quer Que o nosso trabalho Alcance o maior número De pessoas possíveis Que a gente sabe Que a gente leva Uma mensagem positiva E que pode de alguma forma Transformar a vida Das pessoas positivamente Uma missão de vida Que é transmitir A mensagem Através da música Hoje a gente se sente Mais seguro Com essa nossa nova formação Uma formação Que trouxe também Toda a bagagem Durante todos esses anos Na particularidade De cada integrante da banda Tem que plantar mesmo Regar a sementinha ali Todo dia E é só agradecer Mesmo a oportunidade Agradecer a família Todo mundo junto Que a gente sabe Que a missão não é fácil Eu só quero agradecer Mesmo de estar Nessa caminhada Desde o começo Com essa galera Alfredo Rasta Filme Zero Desde o começo Lembro lá 20 anos atrás A gente lá em casa Lá gravando Surreal A gente está aqui hoje Junto novamente Na resistência Então é isso cara Não vou nem falar muito Só quero agradecer Um por um O anjo que está entrando agora Zé, Bruno Manuel Alfredo Você China Que está ali O Formiga Toda essa equipe De estar Firme nessa caminhada Até hoje Agradecer primeiramente A Deus Todo poderoso Que Nos deu esse dom E que Diante disso Juntou Toda essa equipe Para fazer esse som E trazer esse trabalho Para mais pessoas O dom Grande Ao Bruno Xavier De compor essas letras Maravilhosas E na verdade Na verdade mesmo É agradecer Como o Rodney fez A cada um Ver a resistência Do reggae No estado de São Paulo Toda Toda Caminhada E trajetória Dos resistentes E retornar Depois de alguns anos Ver que a cidade Ainda abraça A banda Como a gente É abraçado De certa forma Sentindo até Um pouco em casa As músicas de Alive Já mexem comigo Já há um tempo E depois de entrar na banda E começar a cantar Essas músicas Ainda é muito difícil Para mim Elas me levam Para outro local Parece até Que eu não estou Mesmo aqui Com todos os problemas Que a gente tem diário Com família Filho Contas E etc Todo mundo vive Isso aí E quando eu estou Ali no palco Cantando com o de Alive É como se eu estivesse No céu É exatamente isso Acho que é a sensação Que eu vou sentir Quando eu chegar lá É igual É a mesma coisa Onde são heras Vivo, vida, vive Tudo tem a hora Certo A voz sempre falou Traga e vive Hoje vem o dia Traga com todos Cacirinha Pra que para Elegia Traga o leque Coesia Música E alegria Pro som Criar Sol Melogia Pro som Criar Coelho Criar Tira Tira aí Tira aí Mas assim Vivo, vida, vive Tudo tem a hora Acertar Uma voz firme e fogo, clara e firme, hoje vêm te ajudar Trago todos que auxiliaram pra limpar a energia Trago lembre, poesia, música e alegria, pro sol brilhar Pro sol brilhar, quando tu tira a sua vida Pro sol brilhar Seguindo a batida que eu quero ver, galera Quero ouvir pro sol brilhar Outro dia da sua vida Mais alto, mais alto Pro sol brilhar Outro dia da sua vida Mais alto Pro sol brilhar Outro dia da sua vida Pro sol brilhar Outro dia da sua vida Outro dia da sua vida Outro dia da sua vida Pro sol brilhar Outro dia da sua vida 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL